Antônia, a mesma coisa que a Maria fez com Jesus. Jesus, ele não foi batizado quando ele era um neném. Porque a Antônia não tem pecado. Ela é inocente. Agora, quando Jesus completou 30 anos, ele fez o quê? Ele foi batizado, porque ele já estava com o cinto. Ele foi dar o exemplo para nós. E nós devemos nos batizar. Agora, a Maria está entregando a Antônia para Deus. E Deus vai cuidar da Antônia. E vai zelar da Antônia. Vai dar saúde para a Antônia. Vai dar prosperidade para a Antônia. Quem crê em mim? Amém. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a senhora Antônia, sendo apresentada no teu altar. Toma essa criança, Senhor. Livre de todo o mal, todo o perigo, toda a enfermidade. Que tudo que essa criança fizer venha trazer paz e alegria para a sua família. E que ela venha crescer, Senhor, na tua presença e ser uma bênção nessa terra. Abençoa a Senhora Maria. Abençoa essa família. Ó Deus, que o Senhor venha trazer sonhos que eles têm e se transformam em realidade. Nós abençoamos a Antônia e te entregamos ela em nome de Jesus. Amém. Amém.